Seja bem-vindo ao UPSC. Vou te apresentar agora algumas informações básicas sobre o Moodle. Em nossa universidade adotamos o Moodle como ferramenta de apoio às atividades de ensino. Ele é um ambiente virtual de aprendizagem que atende estudantes e professores em cursos de graduação, pós-graduação, atividades de extensão, sejam elas presenciais ou à distância. Então vamos lá! Se você é aluno regular de um curso presencial, vá ao navegador e digite moodle.ufsc.br Essa é a página de acesso ao Moodle onde você fará o seu login de acesso que permitirá visualizar os espaços de cada uma das disciplinas. Se você é aluno de um curso de graduação ou pós-graduação à distância, acesse o Moodle pelo endereço ead2.moodle.ufsc.br. Mas fique atento, pois alunos de cursos presenciais não acessam a plataforma dos cursos EAD e vice-versa. Para as atividades de extensão ou cursos de formação há outra plataforma Moodle disponível no endereço grupos.moodle.ufsc.br. No próximo vídeo tutorial eu vou te mostrar como acessar o Moodle, recuperar a senha e cadastrar-se, caso você não seja aluno ou servidor. A gente espera que você tenha uma ótima experiência de aprendizagem na plataforma. E, para te ajudar, sugerimos que você navegue pelas perguntas frequentes. Leia os tutoriais sobre as ferramentas disponíveis no ambiente. Vá ao suporte técnico, caso precise de ajuda. E não deixe de ler a política de uso para conhecer as responsabilidades dos usuários. Por fim, navegue pelos cursos livres.